Pessoal, encontramos aqui em Paranaguá uma construção que hoje pertence ao município de Paranaguá, onde funcionava há mais de 300 anos uma senzala. A seguir as imagens, vejam só, esse paredão aqui é o que sobrou da senzala. Nesta casa morava um nobre, uma família nobre, muito rica. Eles possuíam escravos e nesse local aqui os escravos ficavam. Então, esta parede larga foi construída com pedras, farinhas de conchas do mar e óleo de baleia, como era a técnica usada nas construções de 300 anos atrás. Vejam que mesmo passado 300 anos continua uma construção sólida. Aqui podemos tocar e sentir a história, a vida dos nobres e também dos escravos. Quanto mistério, quantas vibrações a gente sente ao visitar um lugar como esse, onde tantas vidas já passaram por aqui, a maioria, a grande maioria, todas já na outra dimensão. E o mais triste, aqui, dezenas de escravos passavam as noites, às vezes passando frio, mal alimentados, quem sabe açoitados. Aqui tem história. Pessoas que deram suas vidas para tornarem seus senhores homens ricos, cada vez mais ricos. pedimos a Deus que dê o descanso, a luz e a glória para todos os que moraram aqui, sejam senhores ou escravos, que todos estejam na paz e na glória de Deus. Estas feiras são daquela época. Com certeza. Aqui, mais uma parede, com mais de 300 anos de idade, no mesmo sistema de argamassa, pedras brutas. Com certeza, fabricadas por escravos ou que seja por índios escravos ou negros escravos. entre uma pedra e outra nasceu essa flor. Dedicamos essa flor em homenagem à alma, à lembrança de todos que moraram aqui. Olhem só, vejam só a visão aqui da rua. E aí, aqui, o quintal? Aqueles muros são daquele tempo antigo. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Estamos em busca de novos vídeos interessantes para vocês, desta vez aqui em Paranaguá, a cidade mais antiga do Paraná. Tchau. Tchau. Tchau.